Um telefone é muito pouco Pra quem ama como louco e mora no plano piloto Um telefone é muito pouco Pra quem ama como louco e mora no plano piloto Se a garota que o cara ama Tá pra lá do cama, mata de desgosto E ele fica dentro do pijama Em cima da cama, comendo biscoito E a televisão com seus programas E não tem mais chama pra quem dá foi Um telefone é muito pouco Pra quem ama como louco e mora no plano piloto Um telefone é muito pouco Pra quem ama como louco e mora no plano piloto Se a garota que o cara ama Tá pra lá do cama, mata de desgosto E ele fica dentro do pijama Em cima da cama, comendo biscoito E a televisão com seus programas E não tem mais chama pra quem dá foi E ele foge para a asa norte Tropeçando em ratos e saindo esgosto Um telefone é muito pouco Pra quem ama como louco e mora no plano piloto Um telefone é muito pouco Pra quem ama como louco e mora no plano piloto E se a garota que o cara ama Tá pra lá do cama, mata de desgosto E ele fica dentro do pijama Em cima da cama, comendo biscoito E a televisão com seus programas E não tem mais chama pra quem dá foi E ele foge para a asa norte Tropeçando em ratos e saindo esgosto E ele fica dentro do pijama E ele fica dentro do pijama Francesco E ele fica dentro do pijama em ratos e saindo esgosto Alô? 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 Alô?